Oi gente, eu sou a Patrícia Brooks e este é o Tenho Doutora na Faxina e este é mais um vídeo de artesanato. Mas calma, esse não é um artesanato sazonal, decoração, nada disso. Esse aqui vai ser um artesanato de utilidade doméstica. Então, o que aconteceu? Eu ganhei uma série de gavetas da minha proprietária aqui da minha casa. Eu sempre conto para vocês que os proprietários são proprietários das casas todas da rua aqui e especificamente o meu vizinho de porta é o meu proprietário também. Então, toda vez que eles reformam casas que ficam vagas, eles precisam reformar alguma coisa, às vezes sobra coisas, eles sempre tiram fotografias e me mostram, eu falo assim, você quer isso aqui? E ela me mandou uma fotografia com uma série de gavetas e perguntou se eu queria as gavetas. E eu falei que eu queria. Então, agora eu vou fazer algumas coisas interessantes com as gavetas para vocês se inspirarem aí. De repente, tem uma gaveta velha, de repente achou uma gaveta velha ou ganhou uma gaveta velha. Umas coisinhas interessantes para vocês verem como que é legal. Reaproveitar coisas que tenham utilidade em casa. Esse primeiro projeto vai ser uma bandejinha para que eu tenha aqui no meu cantinho. Normalmente eu sento aqui para assistir TV, estou comendo alguma coisinha, fazendo algum lanchinho assim. É sempre legal ter uma bandeja para apoiar copo, para apoiar xícaras, para apoiar um pratinho com alguns biscoitinhos, com alguma coisa. Então, bora lá. Vou fazer uma bandejinha estilo bem farmhouse, bem as minhas cores, bem o jeito legal aqui para combinar com o meu porão. Então, bora lá. 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 Essa segunda bandeja vai ser uma bandeja com o mesmo intuito. de apoiar xícaras, apoiar copos, quando a gente está sentado, baldinhos de pipoca e tal, mas vai ser para a sala. Então, eu não vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com uma das gavetas grandonas que ela me deu. Então, eu não vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha. Então, eu vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha. Então, eu vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha. Eu queria fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha, vou fazer com a gaveta pequenininha. Eu 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 vou fazer com a gaveta pequenininha. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos três projetinhos com gavetas. Eu ainda tenho um monte de gavetas. Vocês viram a pilha de gavetas que ela me deu. Numa das gavetas grandes, eu vou fazer uma bandeja para a mãe da Tori. Então, o sobrenome deles começa com G. Eu vou fazer ela com um monograma bem bonito. G assim. Eu vou dar de presente para ela. Quando eu acabar a bandeja, eu mostro para vocês como é que ficou. Coloco lá na guia comunidade. Tá bom? Se algum de vocês fizer algum desses projetos, me mostra. Me marca lá no Instagram e deixa eu ver que eu reposto e mostro para todo mundo qual que foi a sua ideia baseada na minha ideia. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscreve. Tem de um tudo aqui. E tudo passa por esse cuidado que a gente tem com a casa da gente. Tem limpeza, tem organização, tem a melhora do seu espaço com pequenos projetos que todo mundo pode fazer para deixar o espaço da gente mais aconchegante, mais acolhedor, com mais a nossa cara. Tem também muito bate-papo, tem vida nos Estados Unidos. Esse canal é bem versátil. Você acha que tem mais alguém que pode gostar desse conteúdo todo? Compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Assim a gente cresce e ainda mais o canal tem doutora na faxina. Outro jeito de fazer o canal crescer é sempre, sempre deixando seu like e seu comentário. Gente, não custa nada e não vai mudar em nada a sua conta, não vai alterar em nada a sua vida, mas a minha vai alterar muito. Então, se você ainda não fez isso, deixa seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E comenta o que você achou, o que você pensou aqui a respeito desses artesanatos. No mais, foi isso. A gente se vê nos próximos então. Um super beijo para todos e tchau. Tchau.